E aí, Jaluna, 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 a ver, a ver está um edição, hope especial, a ver está Jaluna, e é Jaluna que está errada, de verdade, hope especial, a ver está ehrlich, a ver nós temos junto com nós, nada mais, nada menos, que o senhor Gilmar Peck Pizaz, Pizaz, bota on air aqui, conta, feliz anoche, na abonulane, feliz ano, a tarde, por nós, de novo, é, obviamente, bóns imámos, um tur, e nós está, on, sí, 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 no, primeiro, turco, sabe bem, bota, tem, tremendo, tremendo resultado, também, com a elección, que me en, um, eu quero um bom resultado, também, com a lucha, o pão, que me en, e, já, é, isso aqui é o que, o povo também, escorre, e nós turistas, também, vão respeitar, parte aqui. e, eu, eu, Eu quero agradecer o povo que eu sou, seguro. Eu quero agradecer a mim, para me sostenermi, pensando que a minha família, votar para a MFK, votar para a minha pessoa, eu quero agradecer tudo. Se eu me conviver, eu quero agradecer a mim, tudo eu que eu sou não está. Então, eu quero agradecer. Isso é verdade. Mas eu quero agradecer a minha grupo, primeiro com o Turcos, a primeira remarca que eu não estava a ter para mim, não disse a mim, eu espero que eu tenha alguma pessoa, que eu também tive uma entrevista aqui em Cuba, e eu disse, aqui é uma parte boa, que eu poderia chegar a mim, eu tenho 20 secretários, 50 aspas, com a minha pessoa, eu disse que agora eu vou ocupar, e aí eu estou aí. E, eventualmente, se é normal notícia, é uma pessoa que vai chamar. Se tem uma campanha que a pessoa faz dia a hora que não seja um líder, mas não é uma eleição. Não é uma pessoa que vai falar comigo, mas não é uma pessoa que vai chamar para mim. Para chamar tudo, eu vou chamar de screenshot, e depois eu vou chamar, sempre precisamos dar a vontade de fazer um outro ponto de vista para chamar. Nesse caso, eu vou procurar a minha pessoa, para chamar, nós estávamos, nós vamos procurar a minha pessoa, e eu vou estar aqui. Podemos ir em um caminho mais importante, como eu não posso falar. Para mim, eu vou falar. Vai bem, não me iria, eu vou falar. Não, 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 não. Não, 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 não. Vão forskar para me, sempre. Sim, sim, sim. Não, mas eu estou, nós estamos com a polícia, eu não vou fazer a polícia, nós estamos com a polícia. como o outro como o outro true brothers e já sei, tem um coisa aqui vamos para um momento para sobre eu vou ver a minha página e eu vou ver a minha página e eu vou ver alguma pergunta de maneira é por fim um homem de deporte ou também vai vir a primeira ministra eu não não tenho nenhuma campanha não tem seus planos de nenhum partido mas se eu sou um tipo que você vai vir a minha qual é a primeira proposta de deporte que você vai executar agora o nosso papo é sempre não tem sempre deporte isso é a sociedade que vai nós temos a suponência de deporte se é situação onde o ideal é não só sacar deporte não só buscar um secretário de Estado para atender o deporte mas oito caiu tem tanta tarea junto com ele que praticamente ele não pode fazer deporte com cultura através de um ano ele maneja um deporte que o processo não tem então nós temos um que o processo não tem um buraco o qual eu estou tratando aqui mas não é pra pensar eu estou de deporte eu estou de uma organização deputiva mas não é pra pensar mas não é pra pensar mas não é pra pensar tanto como crime fund é prioridade que eu estou tratando com deporte mas deporte tem que provar que o jovem está fazendo deporte constantemente e também o adulto maior 1. não tem que ser mais sano 2. não tem maneira de recrear 3. não tem que ser fora de criminalidade também eu sei como muitos de Santa Marta muitos bandos de Santa Marta o jovem você sabe eu espero que eu vou salvar a proposta de deporte e o futebol não tem que ser mais invertido em deporte eu vou perguntar eu vou falar eu vou falar que é uma polícia profissional Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim. Sim, 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 sim. , sim. Sim, 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 sim.